Alerta meteorológico, ao longo dessa semana a gente vai ter alguns sistemas transientes, alguns sistemas meteorológicos que devem estar influenciando a região sul do Brasil. Eu chamo a atenção já para terça-feira, o Rio Grande do Sul, o oeste, meio oeste de Santa Catarina, Serra, muito pontualmente o sul de Santa Catarina e algumas áreas aí do sudoeste, o oeste do Paraná, já tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul ao longo do dia e à noite, nessas áreas do oeste, meio oeste, Serra, sudoeste e oeste do Paraná, já pode ter a formação de alguns temporais que estão associadas ao deslocamento e ingresso de uma frente fria, que tem um auxílio, um incremento de ar quente úmido proveniente da floresta amazônica que tem o potencial para estar trazendo tempo severo, temporais, chuva, trovoada, granizo, vendavais, acima dos 80, 100 km por hora pontualmente, um ou outro município aí com algum transtorno, e essa frente fria, logicamente, organicamente, ela passa aí no decorrer aí da quarta-feira, madrugada, manhã, tendo aí ativação de novos temporais, chuva, trovoada, granizo e vendavais, só que se estendendo para as demais áreas do estado de Santa Catarina, demais áreas do Paraná, demais áreas do Rio Grande do Sul, e provavelmente que nós vamos ter o domínio de um novo sistema de baixa pressão, que deve estar sendo reforçado por uma perturbação nos níveis intermediários e altos da atmosfera, uma perturbação de ondas curtas, baruclínica, que deve estar trazendo muita chuva na sexta e fim de semana, começando entre a região do Paraná, se estendendo para o Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, assim, são esperados altos valores de chuva, altos volumes de chuvas bem significativos, que podem passar aí de 200, 300 milímetros em algumas cidades, eu vou estar mostrando melhor aqui nos mapas, e inclusive alagamentos, enxurrada, deslizamento de terra, algum ponto aí que o rio pode passar da calha, algumas áreas ali do Vale do Itajaí tem que ficar bastante atento, porque o rio já está cheio, então você ter mais um alto volume desse aí num curto espaço de tempo, em poucos dias, você pode também ter algum episódio de enchente, logicamente que ainda é só uma observação, é um, digamos assim, um alerta, isso significa que é bom você ficar atento quem mora próximo de rios, né, principalmente esses rios aí que tem o histórico de estar enchendo com muita facilidade, e nesse caso aí são rios que eles costumam trazer problemas, então, por exemplo, o rio Itajaí Assu é um rio que está cruzando ali no município ali de Rio do Sul, e ele já está com nível alto, então imagina você ter um excesso muito representativo de chuva, então seria imprudência minha se eu não falasse, ó, esse rio ali pode sair da calha, ele pode transbordar, ele pode pegar outras áreas, pode, mas isso é algo que a gente vai trazendo os detalhes, por enquanto ficar em alerta, trazendo os detalhes ao longo dos próximos dias para verificar mesmo se ele vai sair ou não, tá, e outros rios também aqui do estado de Santa Catarina, não é só esse, tem outros rios, outros rios que cruzam cidades, outros rios que são pequenos mas podem sair da calha, então é bom sempre ficar bastante atento com relação a essa questão, então é um alerta meteorológico que eu e o Coutinho a gente já fez já na semana passada, ontem a gente só, digamos assim, oficializou, né, a gente fez um textinho, tal, colocamos um mapa de precipitação, e agora nesses próximos dias a gente começa a ter efetivamente os impactos mais significativos do EUNINHO. outubro, um mês mais chuvoso, né, a gente tá iniciando hoje o mês de outubro, né, um mês chuvoso, com chuvas próximas ou acima da média, novembro chuvoso, dezembro chuvoso, então isso aí é um segundo para ter problema, não vai demorar muito para que tenhamos problemas, não só no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né, então aos pouquinhos a gente vai tendo transtornos, né, que acontecem em função do excesso de chuva e também as tempestades, que são uma consequência dessas instabilidades que são muitas vezes organizadas por frentes frias, o fluxo de ar quente e úmido que vem da floresta amazônica, perturbações de ondas curtas provenientes da corjeireira dos Andes, então aos pouquinhos a gente vai tendo a efetivação e a concretização desses fenômenos de mesoescala, de escala sinótica, de microescala, tá bom? Pessoal, eu vou tentar ser o mais direto possível com relação a essa questão que envolve esse alerta meteorológico, tá bom? Eu vou tentar ser o mais direto possível, então assim, na transição desta frente fria que vai passar agora, ao longo aí dessa sequência aí de terça em direção à quarta-feira, os acumulados, eles já podem passar dos 80 a 100 milímetros, tá certo? Durante o decorrer aí da sexta e fim de semana, olha só o total de chuva que a gente pode ter acumulado em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste, sul do Paraná, oeste, sudoeste, onde o acumulado pode chegar a 250 a 300 milímetros, isso que é uma das projeções, mas quase todas vêm indicando um pouco mais ou um pouco menos, então todas vêm indicando essa projeção de chuva, então tu imagina você ter todo esse acumulado de chuva num espaço de tempo curto, numa área que está com o rio cheio, ou numa área que já está com o solo encharcado, então é certo que você pode ter transtornos, então esses são os acumulados previstos até a princípio no domingo, no domingo, beleza? Então no domingo a gente tem esses acumulados significativos que variam entre 200 a 300 milímetros, hoje o tempo é bom, com sol e algumas nuvens em praticamente todas as regiões, a temperatura ela segue mais agradável em toda a faixa aqui do Rio Grande do Sul, o litoral, o Vale do Itajaí, de Santa Catarina, e próximo acima dos 25, 28 nessa área em tons de amarelo, chegando até próximo, beirando os 34, 35 graus no noroeste do Paraná. Amanhã também vai ser um dia quente, e provável que mais quente que hoje, temperaturas entre 34, 33 graus em todas as regiões aqui do sul do Brasil, sendo que as outras demais áreas mais confortáveis com 25, 24 graus. E agora vamos à questão. Então hoje, tempo seco? Alguma chuva, alguma garoa isolada pode acontecer nessas áreas aqui mais do Paraná, noroeste, nordeste, norte, centro-leste, alguma coisinha em Santa Catarina? Aí o tempo é bom nas demais áreas. E amanhã, repare que no decorrer da tarde, algumas pancadas com trovoada já podem acontecer em alguns pontos do sudoeste, do Paraná, oeste, norte, e sendo que algumas áreas aqui do oeste também não estão descartadas. Lembrando que durante o período da noite, chega essa frente fria, potencializando e reativando muitas áreas de instabilidades. Olha só os volumes mais significativos e amplos que acontecem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem previsão de temporais, tempestades, chuvas intensas, trovoada, granizo e vendavais, rajadas próximas a 80, 100 km por hora aonde tiver esses temporais. Um ou outro município, bem isoladamente, pode ter algum tornado, alguma micro explosão, sempre dando ênfase para essas áreas mais do oeste, da região sul do Brasil. Oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, oeste do Rio Grande do Sul. E repare que essa frente fria aqui é uma frente fria que ela é rápida, mas ela é bem eficiente, cara. Ela traz chuva para todas as regiões e esses temporais ocorrem. Aí na quinta-feira o tempo melhora. O tempo melhora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas ainda com alguma chuva garoa entre a tarde e a noite. Na sexta-feira volta a ter pancadas com trovoadas, risco para ter formação de alguns temporais. E novos volumes impactantes podem se manter presentes, trazendo muita chuva em todas as regiões. Daí melhora gradualmente na próxima segunda-feira. Então, muita chuva mesmo. Beleza, pessoal? O transporte de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica, que está aparecendo aqui em tons de roxo, rosa, vermelho, ele é um incremento para que as instabilidades se fortaleçam. Então, repare que ele vai estar presente na quarta-feira, na terça-feira à noite, certo? E associada a essa baixa dinâmica aqui de 996 hectopascais. Então, é uma baixa bem dinâmica mesmo, a baixa aqui do noroeste da Argentina. E na quarta-feira, a gente tem aí, novamente, essas instabilidades associadas ao jato de baixos níveis. E na sexta-feira, novamente, aparece essa corrente de ar mais aquecida. Bom, seriam essas informações. Então, tem alerta com relação a volume alto de chuva, temporais, tempestades severas, que podem acontecer na chegada dessa frente fria ou nessa baixa pressão. Ambas, uma ou outra cidade. Não é. A maioria das cidades é chuva e trovoada, mas uma ou outra pode ter alguma micro explosão, alguma chuva muito intensa que possa trazer algum dano, alguma trovoada com raio, com granizo, que pode ser de tamanho média grande. Então, essa aqui é uma das instabilidades que eu estou vendo, assim, que tem um potencial alto, assim, para ter transtornos. Logicamente que a gente vai atualizando diariamente, mas nesse caso aqui, é necessário um alerta. É necessário um alerta porque, justamente, a gente preza aí pela credibilidade, né? E nesse caso aqui, como é um sistema que pega todo o estado e numa proporção gigantesca, né? Várias cidades aí tendo um volume de chuva bem expressivo, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento à chuva, temporais, tempestades, e a gente vai atualizando diariamente. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu fico alerta, repasse para um maior número de pessoas esse vídeo. Cuidado porque tem vários vídeos aí que são aproveitadores, né? Pessoas que aproveitam esse momento aí para tentar aí crescer. A gente está aqui para tentar, além de crescer profissionalmente, a gente quer buscar mais ouvintes, né? Mais ouvintes, não, mais internautas, mais telespectadores que acompanham o nosso trabalho e levam a sério a nossa informação. Mas tem pessoas que querem só likes. É um momento aí que querem, né? Pessoas que estão ali toda hora só para fazer alarmismo. Só que não fazem agora. Tudo bem que é um momento que é de alarmismo. Eu até concordo. Mas todo ano, o pessoal sabe, todo ano tem gente que faz alarmismo por qualquer coisinha. É um ciclone que está lá em alto mar e já faz um escândalo. Então, a gente quer sempre prezar pelo que é correto. Trazer sempre as informações no momento certo. Quando é para alarmar, tem que alarmar. Quando não é para alarmar, não tem que alarmar. Porque se não, banaliza. E acaba que ninguém mais acaba acreditando nas informações do meteorologista. Beleza, pessoal? Um abraço. Me sigam nas redes sociais. Instagram, Facebook. E se inscreva no canal e dê aquele like. Beleza? Abração. Tudo de bom. Até mais.